Olá, voltamos a transmitir ao vivo, direto de Brasília, uma entrevista de representantes do governo para detalhar a proposta da nova Previdência apresentada ao Congresso. Acompanhe com a gente. Felipe Portela, que é o diretor de programa da Secretaria Especial e também aqui o doutor Cristiano Moura, da PGFN, também acompanhando a mesa conosco. Eu não poderia deixar de começar fazendo um breve relato e agradecimento a todos os integrantes do Ministério da Economia e aos demais ministérios que participaram conosco da elaboração dessa proposta. A elaboração de uma proposta da Previdência não é algo simples e se nós não contarmos com um time absolutamente alinhado como tivemos hoje, os nossos resultados não são exitosos e por isso que eu faço questão de agradecer a todos e a cada um. Todos os ministérios que estiveram conosco, especialmente o Ministério da Economia, Casa Civil, SAGE da Casa Civil também, Secretaria Executiva e mais todos aqueles que participaram no projeto. Feitos os agradecimentos, eu começo a dizer a vocês que o Presidente da República acaba de apresentar, em conjunto com o Secretário de Previdência, especial de Previdência e Trabalho e o nosso ministro Paulo Guedes, uma proposta de emenda constitucional que, em conjunto com mais três proposições legislativas, formam o que nós denominamos de nova Previdência. Em primeiro lugar, foi a medida provisória 871, que já está em tramitação e busca combater fraudes e irregularidades em benefícios previdenciários. Essa é a primeira proposição legislativa da nova Previdência. A segunda proposição legislativa da nova Previdência é justamente essa PEC, que logo mais nós, técnicos, esmiuçaremos a vocês todos os pontos específicos, ponto a ponto dessa proposta, e estaremos aqui à disposição para tirar todas as dúvidas de vocês. O terceiro projeto de lei é um projeto que intensifica a cobrança dos débitos previdenciários e assistenciais e a cobrança de devedores contumazes da Previdência Social. É um projeto de lei que intensificará a cobrança e fará com que nós tenhamos maior êxito na arrecadação de valores que são devidos à Previdência e à assistência social. E, por fim, o quarto pilar da nova Previdência é um projeto de lei que atualiza o sistema de proteção social dos militares. Então, eu reforço e repiso, para que fique muito claro, essa PEC é um ponto das quatro proposições legislativas que formam a nova Previdência. MP 871 de combate a fraudes, a PEC propriamente dita, que nós vamos apresentar hoje, o projeto de lei que intensifica a cobrança e cobra os devedores contumazes, e o projeto de lei que atualiza o sistema de proteção social dos militares. Esses últimos dois ainda não foram, estão em fase final de elaboração e seguirão ao Congresso Nacional. Em breve, não estão em conjunto com essa proposição legislativa, porque essa é uma PEC, uma proposição, uma proposta de emenda constitucional, e as outras são projetos de lei que seguirão na sequência ao Congresso Nacional. Pois muito bem, está ótimo, eu repito, perdão. Então, as quatro proposições legislativas que formam a nova Previdência, MP de combate a fraudes, proposta de emenda constitucional que cria novos parâmetros para benefícios previdenciários e assistenciais, e também para o custeio da Previdência e assistência social, projeto de lei que empodera a cobrança de débitos e cobra devedores contumazes, e o projeto de lei que atualiza o sistema de proteção social dos militares. Pois muito bem, eu também disse que esses dois outros projetos, por não se tratarem de emendas constitucionais, de norma que estão dentro da Constituição Federal, seguirão como projetos de lei, e na sequência já estão em fase final de elaboração. A gente vai falar no decorrer da apresentação. Pontos importantes. Nós trataremos aqui com vocês uma conversa técnica, eu repito, ponto a ponto de todas as proposições, e também estaremos disponíveis para respostas a todas as perguntas, e todas as dúvidas que eventualmente possam surgir da proposta de emenda constitucional. No entanto, eu faço questão de enfatizar alguns pontos fundamentais, que a gente chama de princípios, que norteiam não só a PEC, mas também a nova Previdência. Conjuntamente com o combate a fraudes e o empoderamento das cobranças de dívidas para com a Previdência e a assistência social, nós estamos buscando, por meio da PEC e da nova Previdência, a criação de um sistema justo e igualitário, no qual todos, eu repito, todos, respeitados as peculiaridades, se aposentarão com as mesmas regras de idade e tempo de contribuição, com equidade e sem privilégios. A criação de um sistema no qual quem ganha mais, pagará mais, quem ganha menos, contribuirá com menos, no mais amplo sentido da justiça. A garantia da sustentabilidade do sistema, para que nós possamos assegurar o pagamento em dia de todos os benefícios do sistema previdenciário e assistencial. A separação expressa de assistência e previdência social, ampliando a proteção do idoso no âmbito da assistência social, criando o benefício fásico, que antecipará em cinco anos o pagamento que é feito hoje. Ampla garantia dos direitos adquiridos. Que fique muito claro, quem já está aposentado ou quem já pode se aposentar, independentemente de ter ou não feito o requerimento do benefício, não vai sofrer alteração nas suas regras de aposentadoria. Regras de transição amplas, que garantem ao máximo os direitos adquiridos, inclusive com opções para o trabalhador. Criação de um sistema de capitalização como opção para o trabalhador, com contas individuais, onde a pessoa possa contribuir para a sua própria previdência e ela mesma fazer a sua contabilização. Por fim, nós estamos estimando um impacto aproximado de 1,1 trilhão nessas propostas específicas da PEC. No decorrer da apresentação também nós apresentaremos alguns outros impactos decorrentes e que ampliam também no escopo da nova previdência. Então, mais uma vez, eu agradeço a todos, peço a todos vocês que fiquem tranquilos, fiquem absolutamente à vontade para fazer as perguntas. Nós estamos fazendo uma apresentação que é bastante ampla, mas, por ser ampla, ela é completa. Imagino eu que vocês já tenham recebido, mas também, ao final, estaremos absolutamente disponíveis para responder todas as perguntas. Mais uma vez, agradeço. Agradeço também, de forma bem efusiva, aos meus companheiros de mesa, fazendo, uma vez mais, a nossa ressalva e a expressa menção ao trabalho de todos, que não foi um trabalho muito simples. Então, todos aqui são dignos do mais alto elogio pela minha parte e pela parte do nosso país. Muito obrigado a todos. Eu passo a palavra ao Leonardo Rolim, secretário de Previdência. Obrigado, Bruno. Bom dia a todos. Bom, vou começar falando um pouco sobre o nosso grande desafio demográfico, que é a principal razão da construção da nova Previdência. O Brasil está passando por um processo de envelhecimento mais rápido do que a maioria dos países do mundo. É bom a gente explicar um pouquinho antes por que isso afeta tanto a Previdência. O nosso regime previdenciário é chamado regime em repartição simples. O que é que isso quer dizer? Que quem está contribuindo hoje paga os benefícios daqueles que hoje já estão aposentados e contribuíram no passado, esperando que a geração futura faça o mesmo com essa geração que hoje está contribuindo. Esse sistema funciona bem quando você tem uma quantidade de aposentados muito menor do que a quantidade de pessoas em idade ativa, ou seja, de potenciais contribuintes. O que é que está acontecendo na demografia? De um lado, as mulheres estão tendo cada vez menos filhos. Na década de 70, em 1970, a mulher tinha, em média, quase seis filhos. Hoje, essa média está em 1,7, caiu substancialmente. Isso quer dizer que vai entrar menos pessoas no mercado de trabalho. Temos uma série de vantagens com isso para o país, mas, do ponto de vista previdenciário, significa esse ponto. De outro lado, outra coisa positiva. As pessoas estão vivendo cada vez mais. A expectativa de vida aumentou muito. De 1980 para hoje, a expectativa de vida de uma pessoa que chega aos 60 anos, ele teria uma sobrevida seis anos, há 65 anos, seis anos maior do que o que ele tinha em 1980. Se nós descermos mais para 1940, são 11 anos a mais de expectativa de sobrevida. É bom a gente olhar com detalhe que, para a Previdência, o que importa é a sobrevida na idade da aposentadoria, 60 ou 65 anos, e não a expectativa de vida ao nascer. A expectativa de vida ao nascer é afetada pela mortalidade infantil, pela mortalidade violenta de jovens, que são pessoas que não vão contribuir para a Previdência e não vão se aposentar. Então, o que importa é esse dado, que, inclusive, dá uma diferença menor do que a expectativa de vida ao nascer, mas mostra uma quantidade de anos a mais de recebimento de benefício previdenciário. Então, que bom que estamos vivendo mais, mas isso representa uma conta para a Previdência. Então, precisamos ajustar as regras de aposentadoria, assim como o mundo inteiro fez. Lembrando que, como a nossa transição demográfica está sendo muito rápida, também precisamos fazer uma transição na Previdência mais rápida. Ainda sobre os números desse desafio demográfico, daqui a 30 anos, nós vamos ter quase o triplo das pessoas que temos hoje acima de 65 anos. Ou seja, podemos dizer, grosso modo, que o número de aposentados vai triplicar. Já as pessoas em idade ativa, o número de pessoas em idade ativa, ou seja, potenciais contribuintes, vai ser um pouco menor do que o que temos hoje. Ou seja, a taxa de dependência vai aumentar muito. O número de idosos em relação à população como um todo vai aumentar substancialmente. Então, não precisa entender muito de matemática nem de demografia para ver que, se a gente não fizer uma mudança nas regras, o sistema não se sustenta. Mesmo que não houvesse déficit hoje, que já há um déficit muito grande, no futuro seria inviável manter esse sistema, quando a gente vai ter praticamente o triplo de aposentados e o mesmo número de contribuintes. Ainda no diagnóstico, agora sim falando sobre a situação atual da Previdência em relação ao déficit, nós apresentamos aí um gráfico com uma separação entre os diversos regimes previdenciários, o regime geral de Previdência Social, Urbano e Rural. Verificamos que o déficit hoje, na Previdência Rural, é maior do que na Previdência Urbana, porque a Previdência Rural é um sistema em que a contribuição é bem menor do que no caso do Urbano. Porém, ao longo do tempo, como a população rural vem diminuindo e os aposentados urbanos vão aumentar, aquele número que eu expliquei anteriormente, a Previdência, no futuro, se nada for feito, o déficit da Previdência Urbana vai aumentar substancialmente. Isso a gente já vê simplesmente com a projeção em 2019 e, muito em breve, já supera o déficit da Previdência Rural. Mas isso mostra que o sistema hoje já não é sustentável. Imagina quando aquelas pessoas que entraram no mercado de trabalho na última década forem se aposentar, ou seja, daqui a mais ou menos 30 anos. Então, precisamos criar uma nova Previdência para garantir para a população uma Previdência sustentável no futuro. Em relação ao regime próprio da União, é só comparar o número de pessoas muito menor e um deste proporcionalmente muito grande, porque as regras do servidor público, as minhas regras de aposentadoria, são muito mais benevolentes do que a do regime geral. Então, como o Bruno falou, um dos princípios da nova Previdência é uma Previdência justa, com regras iguais para todos. Obviamente que a gente vai ter que ter uma regra de transição. E quem ganha mais, paga mais. Então, o servidor público tem um benefício maior, ele vai pagar mais do que no regime geral. Em relação às Forças Armadas, aqui está o custo e a receita referente a pensões, já que a inatividade dos militares não é considerada um sistema previdenciário, e sim um sistema de proteção dentro do custo de pessoal. Um outro detalhe importante ainda, em relação ao diagnóstico, é a distribuição dos beneficiários em relação ao salário. A maioria dos contribuintes do regime geral de Previdência Social recebe até dois salários. Vejam que até um salário mínimo são 66,5%. Chegamos a 83,4% até dois salários mínimos. A grande maioria dos brasileiros, portanto, dentro desse novo modelo, não vai ter uma contribuição muito grande para o sistema. E, ao contrário, como o Felipe vai explicar daqui a pouco, eles vão ter uma redução nas alíquotas de contribuição. Bom, o número que vocês já viram, que é um número muito relevante, é o impacto da PEC em relação às mudanças que serão feitas. Então, a gente apresenta o impacto em quatro e em dez anos, o impacto separado por regime, no regime geral, 715 bilhões, o regime próprio dos servidores, 173. Proporcionalmente, o servidor vai estar entrando com mais, porque, dentro da lógica que nós colocamos, de quem ganha mais, paga mais. As alterações de alíquotas, vejam que os que ganham mais vão pagar mais, vai ter um aumento na contribuição dos servidores, e uma redução em relação ao regime geral, em valores que, mais ou menos, se anulam. A assistência fásica, com focalização do abono salarial, gera também um valor de 182 bilhões, somando cerca de 1,1 trilhão com a PEC. Em relação às inatividades e pensões das Forças Armadas, como o Bruno falou, vai vir num projeto à parte, e já tem uma estimativa de um impacto de 92 bilhões em dez anos. E, portanto, mostra aquilo que nós colocamos como uma premissa da nova Previdência, que todos participam do esforço, e quem ganha mais, paga mais. Vou tratar um pouco das alíquotas, a nova forma de contribuição, tanto para o regime próprio, como para o regime geral. Eu sou o diretor de programa aqui da Secretaria de Previdência e Trabalho. Felipe Portela. Bom, do lado esquerdo da apresentação, a gente está vendo como funciona hoje a cobrança de alíquotas previdenciárias dos empregados do regime geral de Previdência. Hoje é uma alíquota de 8%, 9% ou 11%, calculada sobre todo o salário da pessoa. Esse sistema de alíquota, um sistema que está vigorando há algumas décadas, ele apresenta um problema, principalmente nos saltos de renda, quando se passa de 8% para 9%, de 9% para 11%. A pessoa ganha um centavo a mais, e todo o salário dela é calculado em cima da alíquota do piso superior. Então, na prática, o empregado recebe um valor menor líquido, mesmo recebendo um salário bruto de valor maior. Dentro da perspectiva de tratar as pessoas de forma desigual, ou seja, aqueles que recebem menos, contribuírem menos, e aqueles que recebem mais, contribuírem mais, se incorporou nas contribuições previdenciárias a mesma lógica do imposto de renda. A alíquota da pessoa vai subindo conforme a renda vai subindo. Então, se passa para alíquotas efetivas, que vão de 7,5% até 11,68%. Ou seja, eu vou pegar o salário da pessoa, vou verificar quanto em cada dessas faixas que estão apresentadas aí do lado direito, você vai fazer o cálculo, tal como acontece no imposto de renda, e eu chego àquela alíquota real da pessoa. Então, a gente coloca um exemplo, para deixar mais claro, está no próximo slide, uma pessoa que hoje recebe R$ 1.250. Ela contribui com 8%, é a regra atual, a contribuição dela dá R$ 100. Como que vai funcionar daqui para frente? Eu vou pegar dentro de cada faixa quanto que está o valor da alíquota aplicável. Então, na primeira faixa, que é o valor do salário mínimo, eu aplico a alíquota de 7,5%, uma redução de meio ponto em relação à alíquota atual. Considerando que a grande maioria dos segurados, hoje, estão nessa faixa, ganham salário mínimo no Brasil, a gente vai estar atendendo aproximadamente 20 milhões de contribuintes que vão ter uma pequena redução na sua alíquota previdenciária. Aproximadamente 20 milhões de segurados. Deixe só concluir, depois nas perguntas, acho que a gente pode desmiuçar, porque é só para concluir a análise. Aquilo que passa o valor do salário mínimo, ou seja, no caso, para R$ 1.250, está errado, vai ser R$ 252. Sobre esses R$ 252, eu aplico 9%. E aí eu chego àquele valor de R$ 22,68. Então, na prática, esse empregado, que recebe R$ 1.250, ele vai ter uma alíquota de 7,8%. Essa é a alíquota real para ele, que vai dar uma contribuição de R$ 97,58, R$ 2,47 abaixo do que ele paga hoje. Isso, é R$ 452, leia-se R$ 252. Volta ali. Erro de digitação. Ali onde está R$ 452 é R$ 252, que é a diferença para chegar em R$ 1.250. Próximo slide. Vamos lá. A alíquota efetiva é 7,8%, porque eu preciso pegar o valor de cada faixa, o valor real ali que a pessoa está contribuindo, e calcular. É exatamente a mesma matemática que funciona hoje para o imposto de renda. Aquele simulador de imposto de renda que tem no site da Receita Federal, você coloca o valor da sua remuneração e ele destrinche as faixas e te diz a sua alíquota real, ou seja, R$ 97,53 dividido pela sua renda dá a alíquota de 7,8%. Por isso que eu não consigo, de antemão, com essa regra, dizer qual é a alíquota previdenciária aplicável para cada trabalhador. A alíquota vai ser aquela baseada exatamente no valor do salário. Se puder voltar em relação ao slide anterior, que ele tem exatamente as faixas. Então, quem ganha um salário mínimo sempre vai ser 7,5%. Quem ganha na segunda faixa, de R$ 998 até R$ 2.000, a alíquota vai ser desde 7,5%, que às vezes a diferença de um centavo não chega a gerar nenhuma diferença de alíquota, até 8,25%. Quem ganha mais de R$ 2.000 até R$ 3.000, de 8,25%, a alíquota pode chegar até 9,5%. Veja que hoje, por exemplo, uma pessoa que está recebendo R$ 3.500, ela aplicaria a alíquota de 11%. Na proposta de alíquota, não vai ser mais 11%, vai ser um pouco abaixo. Teria que fazer o cálculo. Depois, na hora das perguntas, eu posso dar mais exemplos, além desse exemplo que está sendo colocado. Agora, eu acho que o conceito importante é as alíquotas são progressivas, seguindo a mesma lógica do imposto de renda, e não como é hoje que se aplica a alíquota sobre o salário integral. Nas perguntas, a gente esmiúça, porque eu tenho que... Senão, a gente vai atrapalhar aqui a apresentação. Ela fica... Pode colocar no slide. Tudo está correto. A única informação que está equivocada é aquele 452, que, na verdade, é 252. Mas o valor da contribuição e a alíquota estão corretos. A gente vai chegar lá. Gente, acho que depois a gente volta, porque eu preciso dar a premissa, senão a gente não vai sair dessa fase aqui, porque isso realmente não é um assunto muito simples. A gente pode... Eu acho que a apresentação vai tirar muitas dúvidas. Então, caso a gente fique parado, a gente não vai conseguir chegar em tudo. Nas perguntas, a gente esmiúça com detalhes, eu respondo todas as informações que forem necessárias e dou exemplos de várias faixas salariais para compreender. Próximo slide. Em relação aos servidores do regime próprio, eles vão ter exatamente as mesmas alíquotas que os servidores do regime geral até o teto do RGPS. A partir do teto do RGPS, como não existe contribuição acima do teto do RGPS para o regime geral, isso só vai se aplicar para o regime próprio, que seria aquela faixa a partir de 5.839.46, isso só se aplica para os servidores públicos. Então, ela não fica até o teto e de lá, para o servidor ter mais. Exatamente. É a mesma tabela, basicamente, é que a diferença é que para o regime geral ela para ali naquela quarta faixa, 5.839.45. Para o servidor, a alíquota continua subindo e a gente chega até o limite ali de R$ 39 mil, uma pessoa paga 16,79%, e aquilo que excede R$ 39 mil, ela vai ter alíquotas superiores baseadas em 22%, só sobre a faixa que excede R$ 29 mil, por isso que eu não consigo dizer até onde vai essa alíquota. Essa alíquota vai depender de quanto a pessoa ganha. Se ela ganha mais que R$ 39 mil, vai ser um pouquinho acima de R$ 16,79, assim como o raciocínio do imposto de renda baseado naquilo que efetivamente a pessoa recebe. Mas o que não tem com a tendência a migrar essas mesmas valentes do regime geral? As alíquotas são iguais, a diferença é que o teto se aplica só para o regime geral. Então, aquelas quatro primeiras faixas, elas são aplicáveis exclusivamente para o regime geral. Elas se aplicam para o regime próprio, só que o regime próprio tem outras faixas além do teto, porque as pessoas recebem. Quando todos estiverem vinculados ao teto do RGPS, todas aquelas outras faixas vão desaparecer. Mas isso ainda vai levar algumas décadas para acontecer. Na R$ 5,29, pode ligar R$ 22? É R$ 22,00 a alíquota efetiva, a alíquota aplicável da faixa, que depois tem que calcular exatamente quanto seria a alíquota efetiva. Mas ali é R$ 22,00. O topo, a alíquota mais alta que tem, depois eu posso passar as alíquotas, é 22%, para quem ganha acima de R$ 39 mil. A alíquota é aplicável àquilo que as pessoas recebem, seja a nativa, seja o inativo sobre o teto. A gente não está mudando as bases de cálculo, a gente está mudando simplesmente o cálculo da alíquota. Sim, mas a aplicação da alíquota é igual para todos os servidores, não muda nada em relação ao ano de entrada. Vai continuar como está hoje. Dentro do prazo nonagesimal, respeitando o prazo da Constituição de aplicação de entrada em vigor das alíquotas, que é 90 dias. Quando aprovar a proposta? A gente não sabe. Aprovada a proposta, em 90 dias, ela passa a valer que é a regra constitucional de anterioridade nonagesimal. Só dando um exemplo do servidor, assim como eu dei um exemplo, depois, na hora das perguntas, a gente pode voltar para outros exemplos. Hoje, um servidor que ganha 30 mil reais, aplica-se uma alíquota sobre todo o salário dele de 11%, esse servidor paga 3.300 reais de alíquota previdenciária. Com a proposta de faixas, vai se calcular, dentro daquela mesma lógica, quanto que tem cada faixa, e chega a uma alíquota efetiva, ou seja, baseado no cálculo ali da contribuição final, 4.835 reais e 83 centavos, dividido pela renda dele, pelo salário bruto, se chega a uma alíquota efetiva de 16,11%. Ou seja, para esse servidor que ganha 30 mil reais, a proposta é que a contribuição passe de 11% para 16,11%. A tabela vai ser corrigida pela inflação, com única exceção do salário mínimo. O salário mínimo é uma legislação específica, os outros critérios todos vão ser usados pelos mesmos critérios que se usa para o reajuste da Previdência. A alíquota é um tema difícil, é uma mudança profunda na lógica de tributação, a gente volta com calma nas perguntas, eu vou prosseguir para a gente não interromper a apresentação. Regras gerais do regime geral. Como estão as regras hoje? Hoje o regime geral tem duas formas de aposentadoria. Uma aposentadoria exclusivamente por tempo de contribuição, 30 anos de contribuição para a mulher e 35 anos de contribuição para o homem, atingido o tempo mínimo de contribuição, independentemente da idade, a pessoa pode requerer aposentadoria. E nós temos uma aposentadoria por idade. No sistema, a cuja idade é de 60 anos para as mulheres e 65 anos para os homens, e com um tempo mínimo de contribuição hoje de 15 anos para a carência para ter acesso ao benefício. A proposta mantém a idade mínima do homem em 65 anos e sobe a idade mínima da mulher de 60 para 62. E se aumenta o tempo de carência para a concessão da aposentadoria por idade de 15 para 20 anos. Deixa de existir uma aposentadoria exclusivamente por tempo de contribuição, ou seja, todos terão que atingir a idade mínima para se aposentar após terem um mínimo de 20 anos de tempo de contribuição, ao final, evidentemente, da regra de transição. Essa é a regra nova. Próximo slide. A aposentadoria rural. A aposentadoria rural hoje tem a idade reduzida por idade, ou seja, 55 anos para mulheres, 60 anos para homens, 5 anos a menos do que as regras dos trabalhadores urbanos, a carência é igual, 15 anos. A diferença é que ainda existe para a aposentadoria rural uma forma diferenciada de contribuição que permite que a pessoa que não consiga comercializar a sua produção comprove o tempo de carência exclusivamente por tempo de serviço. Então, na verdade, são 15 anos para uma modalidade, um grupo específico de trabalhadores rurais, que são os segurados especiais, eles têm que comprovar 15 anos de tempo de serviço rural. Para os empregados rurais, para os contribuintes individuais rurais e para os trabalhadores avulsos rurais, hoje a forma de contribuição já é igual à do trabalhador urbano. O único que tem uma forma diferenciada hoje é o segurado especial. Como fica na proposta? A idade do homem permanece em 60 anos, a idade da mulher vai subir para 60 anos também, homens e mulheres terão a mesma idade para a aposentadoria do trabalhador rural, 5 anos em relação ao homem antecipado e 2 em relação à mulher antecipada em relação à aposentadoria urbana. O tempo de contribuição também vai subir para 20 anos e a principal mudança que vai ter aqui se refere em relação à contribuição do segurado especial trabalhador rural. A PEC vai manter a proposta, mantém a contribuição sobre a comercialização, tal qual está no texto constitucional hoje, é a mesma sistemática, mas ela passa a estabelecer que existe um valor mínimo anual que vai ser fixado em lei que esse grupo familiar do segurado especial tem que atingir. A proposta apresenta de imediato, isso pode ser modificado por lei posteriormente, mas imediatamente um valor mínimo de R$ 600, ou seja, o segurado especial e sua família durante o ano vão ter que chegar a esse valor mínimo de R$ 600 para o ano todo, o tempo mínimo de contribuição na forma de comercialização sobre a produção, tal como é hoje. Hoje não tem valor mínimo, passa a ter um valor mínimo anual. R$ 600. Para os demais segurados, tal como é hoje, a contribuição é calculada em cima do salário ou do salário de contribuição para os empregados, para os contribuintes individuais e para os avulsos, ou seja, não muda nada em relação a eles, eles continuam tendo as mesmas regras de contribuição dos trabalhadores urbanos, que são aquela forma de contribuição que vimos nos slides anteriores. A mudança para esses trabalhadores é exclusivamente o aumento de 15 anos para 20 anos como tempo mínimo de contribuição. Então, basicamente, as mudanças significativas por rurais é um aumento de cinco anos para as mulheres e a exigência dentro daqueles trabalhadores rurais, segurados e especiais, que têm a comercialização sobre a produção deles, continua essa sistemática, só que há um mínimo anual que tem que ser atingido, que é esse mínimo de R$ 600, que ele poderá, inclusive, no ano seguinte, se ele não conseguiu comercializar o suficiente para chegar nos R$ 600, no ano seguinte ele pode, até o meio do ano, complementar esse valor, seja aquilo que falta, caso ele tenha feito algum tipo de comercialização, seja o valor integral de R$ 600, se, por algum motivo, ele não conseguiu fazer nenhum tipo de comercialização e pretende ter aquele ano de trabalho rural computado. Ele não é obrigado a fazer a complementação. Ele faz a complementação se ele quiser utilizar aquele ano para cálculo de tempo de carência para o benefício dele. Quando ele perde, se ele contribuiu menos, ele perde. Quanto é que é R$ 600, é a contribuição ou a produção? R$ 600 é o valor que ele tem que chegar de contribuição. E a alíquota? A alíquota da produção a gente não está mexendo, é a mesma que está atualmente, que é 1,7% sobre o valor da comercialização, o valor bruto. Ele perde ou não se ele contribuiu menos? Na regra da APEC, ele tem até o semestre seguinte ao ano que terminou, então, por exemplo, para a APEC aprovada em 2019, ele teria que contribuir esse valor de R$ 600 ao longo do ano de 2019 para aproveitar todos esses meses. Se ele não chegar nesse valor, ele tem até o final do primeiro semestre de 2020 para recolher esse valor, senão ele não aproveita esse ano anterior. Então, a contribuição dele não vai ser utilizada para fins de carência para o tempo de contribuição. Mas ela é recolhida, ele pôde os R$ 300, ele perdeu aquele dinheiro. Ele não perdeu aquele dinheiro porque aquilo é um tributo. Ele não atingiu, ele não cumpriu a outra regra, que é a complementação, para ter o uso daquele tempo de contribuição para fins de concessão de benefícios. Porque é a regra atual. Então, retomando, referente às novas regras para professor. Atualmente, no regime geral, o professor até o ensino básico, ele não tem idade mínima para se aposentar e precisa ter, no caso da professora, 25 anos de tempo de exercício da atividade como professor de ensino básico e o professor 30 anos. Essa é a regra hoje. A regra proposta pela PEC é que passa a ter uma idade mínima de 60 anos, igual para o professor e para a professora, e o tempo de contribuição em atividade de professor, também igual em 30 anos. Isso parte de um princípio de que aposentadorias com regras especiais, elas têm regras especiais por conta da atividade em si, não por diferença de gênero. Então, vários países têm regras diferenciadas para professores. O Brasil não é o único, mas o Brasil é o único que trata o professor diferente da professora. Pode passar? Bom, uma outra regra definitiva, importante, é a regra de cálculo do benefício. Hoje, no regime geral, a regra é bastante complexa, a maioria das pessoas não entendem, é feita uma média, aplica-se o fator, ou se atingir pontos, não aplica o fator. Então, a gente está colocando uma regra bem simples. A regra é 60% da média das contribuições ao longo da vida, corrigida pela inflação, e, para cada ano que exceder 20 anos de contribuição, 2% a mais. Então, a regra é, calcula-se a média das contribuições ao longo da vida, corrigido pela inflação. E ele vai ter garantido 60% dessa média, acrescido de 2% para cada ano que exceder 20 anos de contribuição. Então, se ele tiver 21 anos de contribuição, vai ser 62%. Se ele tiver 22 anos de contribuição, 64%. Ele chega a 100% com 40 anos de contribuição. Se ele tiver mais de 40 anos de contribuição, ele passa de 100%. Isso vale para as regras de aposentadoria. Então, essa regra vale para quem se aposentar na regra de idade, seja os novos, seja a geração atual. Quem se aposentar na regra de aposentadoria por idade, vai poder se aposentar com mais de 100%, desde que contribua a mais de 40 anos. Sim, aplicando-se a essa média o fator previdenciário. Dependendo da idade e do tempo de contribuição, o benefício pode ficar bastante reduzido. Você pode ter uma pessoa com 40 anos de contribuição hoje que não vai levar 100% da média, dependendo da idade que ela se aposentar. Vamos ao próximo. Então, ainda em relação às regras gerais do regime próprio, agora em relação aos servidores públicos, hoje o servidor público que ingressou a partir de 1999, ele tem uma idade mínima, só que uma idade mínima baixa. é 55 anos para a mulher, 60 para o homem. O que é que está sendo proposto? A mesma regra do regime geral. 62 anos para a mulher, 65 para o homem. Porém, com uma diferença. No regime geral, na regra definitiva, o tempo exigido de contribuição é de 20 anos. para o servidor público é um pouco mais, é 25 anos. Além disso, ele tem que ter pelo menos 10 anos de serviço público e pelo menos 5 anos no cargo em que ele vai se aposentar. Uma outra regra que existe só para servidor público é a aposentadoria compulsória. Quando ele chegar a 75 anos, ele é obrigado a se aposentar, mesmo que ele não tenha os 25 anos de contribuição. E aí, se ele não tiver os 25 anos de contribuição, o benefício dele vai ser proporcional. Além de usar aquela mesma regra de cálculo, ele ainda vai ter um redutor por ele não ter os 25 anos. Então, no caso, os 20 anos, que é o mínimo para ter os 60. Já é assim hoje. Em relação, ainda continuando, em relação ao professor, hoje o professor no serviço público já tem idade mínima, que é 50 anos para a professora do ensino básico e 55 para o professor. Então, da mesma forma que no regime geral, está se colocando uma regra de idade de 60 anos para ambos e tempo de contribuição de 30 anos para ambos. A diferença em relação ao regime geral é a exigência de pelo menos 10 anos de serviço público e 5 anos no carro. Então, veja que as regras definitivas são praticamente iguais e, em alguns detalhes, é um pouquinho mais dura para o servidor público, tendo em vista que o servidor público tem uma estabilidade. Podemos ir para a próxima? Vamos agora falar das regras de transição. Aquela regra é a regra definitiva. Para quem já está no mercado de trabalho, para todos que já estão no mercado de trabalho, a gente tem a possibilidade de uma regra de transição. Não. Pelo contrário, o professor se aposenta com 60 anos de idade, enquanto os demais é 62, a mulher é 65, o homem. 30 anos de contribuição para ele ter direito a uma aposentadoria diferenciada. Se ele quiser se aposentar com 25 anos, ele pode, mas na idade de todo mundo, 62 mulher, 65 homem. Para ele ter direito a se aposentar antes, ele tem que ter mais tempo. Isso aí, no mundo inteiro, é dessa forma. A média de contribuição de todas as contribuições ou de 80%? De todas as contribuições, sim, de todas as contribuições. Estão aumentando o escopo que a gente pode tirar mais dúvidas nas perguntas. Mas, sim. Bom, as regras de transição. Então, como eu já tinha falado, o segurado pode optar pelo que for mais vantajoso. No regime próprio, há uma única regra de transição. Para o regime geral, a gente vai explicar melhor, há três regras de transição que a pessoa escolhe a que for melhor para ela. E um detalhe importante, quem já implementou o direito de se aposentar pelas regras atuais, mesmo que não tenha se aposentado, não precisa correr, não vai ser afetado em nada. Então, mesmo que o servidor não tenha se aposentado, ele não será afetado se ele já adquirir o requisito. Isso vale tanto para o regime geral quanto para o regime próprio. e, inclusive, nós orientamos o contrário, que ele espere. Pode ser que a nova regra, se ele esperar mais algum tempo, seja mais vantajosa para ele do que aquela que ele já obteve o direito pelas regras atuais. Como eu falei, mostrando o exemplo da regra de cálculo, hoje, dependendo da idade que a pessoa tenha, ela vai ter uma taxa de reposição menor do que na nova regra. Então, pode ser mais interessante para essa pessoa ficar mais alguns anos e se aposentar com um benefício maior. Sim, em ambos regimes. Adquiriu o direito, não vai ser afetado. E a nossa recomendação é esperar. Pode ser que seja mais vantajoso ficar mais algum tempo e ter um benefício maior. Bom, regras de transição no regime geral. Como eu falei, são três regras diferentes e o trabalhador escolhe a que for mais vantajosa para ele. Ele tem a opção de escolher. Sendo que uma terceira regra, que a gente vai explicar daqui a pouco, ela é limitada para quem está muito próximo de se aposentar. Então, a primeira regra é chamada regra de pontos, que as pessoas já conhecem que ela já existe aí. Só que hoje, no regime geral, ela é uma regra de cálculo do benefício. Agora, ela vai ser uma regra de acesso. Ou seja, quer se aposentar por essa regra, só se aposenta quando alcançar os pontos. Então, tem que ter, no caso do homem, 35 anos de contribuição, no caso da mulher, 30 anos de contribuição. Lembra que, hoje, atingindo esse requisito, já pode se aposentar. Nessa regra de transição, além de ter esse requisito, tem que somar os pontos. No caso, no primeiro momento, a mulher tem que atingir 86 pontos, que seria o equivalente, por exemplo, a 56 anos de idade e 30 de contribuição. Se ela tem um ano a mais de contribuição, reduz um ano na idade. Essa é uma regra que privilegia quem começou a trabalhar mais cedo. Então, no homem, a mesma coisa, 96 pontos, que poderia ser, por exemplo, 61 de idade e 35 de contribuição. Da mesma forma, se ele tem 36 de contribuição, basta 60 de idade. 37 de contribuição, 59 de idade e assim por diante. Quanto mais jovem começou, mais cedo pode se aposentar por essa regra. Essa regra vai aumentando um ponto a cada ano, até chegar a 105 pontos para os homens e 100 pontos para as mulheres. Vamos passar para a segunda. Uma outra opção é simplesmente por idade. Nesse caso, não tem a redução. Lembra que no anterior, quanto mais tempo de contribuição, menor a idade necessária. Nessa outra regra, é só idade. Então, 35 anos para o homem, 30 para a mulher, que é a condição. Além disso, se a mulher tiver 56 anos e o homem tiver 61, mesmo que não atinja os pontos, aqui é uma regra só de idade, ele pode se aposentar, ele ou ela. Essa regra vai crescendo seis meses por ano, até alcançar a regra definitiva, que é 65. Para o homem, 62 para as mulheres. Em relação aos professores, na regra de pontos, há um bônus de cinco pontos. ou seja, o professor começa com 91, a professora com 81, e termina o professor com 100 e a professora com 95. Nessa regra só de idade, o professor tem um bônus de cinco anos. No caso, portanto, também é uma regra diferenciada para o professor, tendo em vista que, na regra definitiva, o professor também tem uma diferença. Vamos à próxima. A terceira regra de transição é aquela que eu falei que é voltada especificamente para quem está muito perto de se aposentar. Aquela pessoa que falta apenas dois anos para cumprir o tempo mínimo, no caso da mulher, ela tem que ter pelo menos 28 de contribuição e o homem, pelo menos 33 de contribuição. eles podem optar por se aposentar com o fator previdenciário desde que cumpra um pedágio de 50%. Vamos pegar um exemplo. Uma pessoa que falta seis meses para atingir o tempo, ela não quer esperar uma das duas outras regras, que ela teria um benefício maior. Então, ela pode optar. Olha, eu vou contribuir mais três meses, que é 50% dos seis meses que faltam, e me aposento com o fator previdenciário. Então, é uma opção que a pessoa vai poder fazer. Ela vai ter um benefício menor, mas vai se aposentar mais cedo, independente de atingir idade ou os pontos. Sobre a que a regra 1 e a regra 2 de contribuição não dá na mesma? Não, não dá na mesma, porque você pode ter a idade e o tempo de contribuição e não ter os pontos. É uma regra, essa regra de idade é uma regra que acaba atendendo a pessoas que começaram um pouco, que começou um pouco mais tarde no mercado de trabalho. Já de pontos, é mais interessante para quem começou mais cedo, porque ela permite que você se aposente antes da idade. Não é exatamente a mesma coisa. Mas, em primeiro lugar, a regra de idade são 12 anos, a regra de pontos são 14 anos. Agora, lembrando que todos que estão no mercado de trabalho podem usar a regra de transição. A idade obrigatória, idade mínima obrigatória, é só para quem ainda vai entrar no mercado de trabalho. Para os atuais, eles optam o que for melhor. Quer usar a regra definitiva? Ok. Quer usar uma das três transições do regime geral? Ele escolhe a que for mais interessante para ele. No caso do servidor, ele vai optar entre a regra nova e a regra de transição, que é uma só. Bom, continuando, nós temos também uma transição na aposentadoria por idade. A aposentadoria por idade, como foi explicado hoje, é 65 anos para o homem e 60 para a mulher. Só lembrando que, hoje, no regime geral, a maioria das pessoas se aposentam por idade. E a idade do homem, em média, é 65 anos e meio. O trabalhador mais pobre, aqueles que eu expliquei, dos 83% de até dois salários, praticamente todos se aposentam por idade. O homem aos 65 e meio, em média, as mulheres aos 61 e meio, em média. Porque é 60, mas elas acabam se aposentando um pouco depois. Ou seja, a regra definitiva já é mais ou menos a regra que a maioria dos brasileiros, aqueles de mais baixa renda, se aposentam. Os servidores públicos e aqueles trabalhadores de emprego de melhor qualidade é que se aposentam mais cedo. Servidor público aos 55 e 60 e, no regime geral, sem idade mínima, quando atingir 35 anos de contribuição, o homem ou 30, a mulher. Então, essa é a regra da maioria dos brasileiros. Então, vai ter uma regra de transição para a mulher. O homem já é 65, continua como está. A mulher vai para 62, aumentando meio ano a cada ano para sair dos 60 aos 62. Além disso, vai ter uma transição em relação ao tempo de contribuição, que é de 15 anos e passa para 20. Também, na mesma lógica, de seis meses por ano até chegar nos 20 anos de contribuição. Legenda Adriana Zanotto